Oi, gente, boa noite. Eu tô aqui do jeito que eu acabei de chegar depois de um dia inteiro que eu tô acordada desde as seis da manhã. Acabei de entregar minhas últimas clientes, que foram duas formandas super lindas, super fofas, primas, que eu amei ter vestido. E vocês provavelmente já devem estar até vivendo o vestido, ficou maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, eu vim fazer esse vídeo pra prestar alguns classamentos pras minhas clientes, que já fecharam o contrato, e pra você, futura cliente, que provavelmente tá querendo fechar e também segura. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha novela mexicana, que foi essa semana. Vocês acham que a minha vida é uma novela? Foi só mais um capítulo, tipo Paula Bratio em ação, onde tudo que eu nunca imaginei que ia acontecer, aconteceu. Na semana passada, vocês acompanharam, a gente tava com o Samizana Badá, e no meio daquela semana, vários vestidos foram entregues com defeitos na parte de acabamento muito, muito sérios. Muito sérios mesmo, tá? Ao ponto de muitas clientes saírem daqui muito chateadas. E a principal descoberta foi que alguns funcionários da parte de acabamento estavam planificando algumas peças. Não vou entrar em detalhes de porquê, qual era o objetivo, senão cabe a vocês saberem agora. Mas isso já foi resolvido. Foi a principal parte. Eu descobri o problema, eliminei o problema, e isso não só foi o problema, que é assim que a gente tem que trabalhar. Mesmo eu fazendo isso tudo, ficou um desgaste muito grande em mim. Eu fiquei muito achiada, muito triste, e principalmente muito preocupada, porque, do nada, eu tinha uma equipe que acabou comigo há mais de um ano e meio, e eu tive que demitir toda a minha equipe. E acordar numa segunda-feira, onde eu voltaria a trabalhar na terça, onde eu tinha um vestido pra montar na terça-feira, de uma noiva que casava hoje, no sábado, quer dizer, eu tinha terça, quarta, quinta e sexta, pra fazer o vestido dela e da mãe dela, e eu não tinha sequer uma pessoa na minha equipe mais. Algumas pessoas, gente, nessa hora, desistiriam. E algumas pessoas falaram pra mim que eu tinha que desistir, porque o golpe foi realmente muito grande. E algumas pessoas falaram, não tem como, Juliana, você não vai conseguir, acho melhor você ou fechar, ou decretar falência, fazer alguma coisa nesse estilo. Por alguns minutos eu até pensei nisso, né? Eu vou ser 100% honesta nesse vídeo, de falar pra vocês que sim, eu pensei, porque na sua situação que eu tô, grávida, o ateliê, assim, ele fez um sucesso muito grande, muito rápido, a gente não soube como lidar muito bem com isso, porque eu sou uma pessoa que mexe com criação, eu não sou administradora, então foi muita procura ao mesmo tempo, e a gente tentando agradar todo mundo. Então, assim, eu pensei, sim, eu acho que talvez seja melhor desistir agora. Só que aí isso foi um pensamento muito rápido, foi um lampejo muito rápido na minha cabeça. Eu dormi muito chateada no domingo, mas eu acordei na segunda-feira extremamente focada e extremamente decidida. Como eu sabia desses problemas de acabamento, desde a sexta-feira, eu já tinha colocado um anúncio no jornal solicitando costureiras e auxiliares de costuras sempre novas, e principalmente com experiência em ateliê. Eu acordei na segunda com milhões de mensagens já de costureira no meu celular, e até eu tava no médico, porque a primeira coisa que eu fiz na segunda foi ir ao médico, porque eu tava muito cansada por causa dos abadás, e eu precisava saber se a pérola tava bem, eu tava com uns anos atrasados, então a gente foi correndo fazer um ultrassom, a gente viu ela, ela tá ótima, que nem o médico falou, querida, você tá acabada, eu de olhar pra você, eu sei que você tá detonada, mas não preocupa que ela tá roubando tudo de bom que você tem, tá? Tá grande, tá fortinha, tá gordinha, tá no tamanho certo, não temos perigo nenhum de outro aborto, então fica tranquila aqui. Se cuida, óbvio que eu tenho que me cuidar, eu sei disso, todo mundo que eu falo isso pra mim toda hora, mas ela tá bem. Então eu falei, filha, já que você tá bem, mamãe vai ter que te pedir um favor, você vai ter que aguentar mais uma semana, porque mamãe vai ter que ficar mais uma semana na mesma rotina que eu estava na semana passada, porque eu não ia suportar de forma nenhuma outra semana onde mais que leis saíssem chateadas do ateliê. Então eu comecei uma série de entrevistas de novos profissionais, e graças a Deus, Deus me iluminou com uma equipe nova, 100% focada, e muito boa, gente. A gente só sabe quando uma coisa tá ruim, quando a gente pega uma coisa muito boa, isso é fato. E aí na terça-feira, elas começaram, chegaram aqui pontualmente no horário, a gente teve uma reunião com toda a equipe, se apresentou, conversou, eu expliquei a forma que eu trabalho, que as costeiras até já ficaram meio assim, essa menina é doida, nunca montei vestido no corpo de ninguém. E mesmo assim eu falei pra elas que elas, depois que montassem a primeira vez, iam ver como é mais rápido, como é mais prático, e como é mais fácil. Começamos na terça-feira com a Laite, que é uma noivinha que vai falar um pouquinho pra vocês como é que foi essa experiência dela, de montar o vestido em quatro dias. Dela e da mãe dela, porque não foi só o dela. E na terça-feira ela chegou aqui cedinho, e eu orei pra Deus e pedi, por favor, Deus, não deixa o vestido dela. Nem qualquer problema. Porque era quatro dias, era a confiança dela em mim, e eu tinha que mostrar que eu era capaz. E graças a Deus, assim, vocês vão ver no vídeo, o vestido foi maravilhoso. Eu coloquei dez coisas a mais do que a gente tinha combinado, porque eu queria que ela fosse a nova mais linda do mundo, nesse dia nove de julho. Porque ela ia ser a prova viva de que eu sou muito boa no que eu faço, e que eu não ia desistir agora. A gente montou o vestido dela e da mãe, ela passou a terça-feira inteira aqui comigo. A equipe se posicionou muito bem nessa montagem, e foram muito pressativas o tempo todo. Então, assim, eu falei, Deus, obrigada. Mais uma vez, o Senhor mostrou que o Senhor olha por mim. Obrigada por ter tirado de mim o que estava ruim, ter me mostrado onde estava o meu erro. Eu tirei esse erro da minha vida e ter me dado a oportunidade de novo, de recomeçar, como várias vezes o Senhor já me deu, como várias vezes a gente já passou por isso outras vezes. E o Senhor me mostrou uma luz. A gente montou o vestido dela na terça. O da mãe. Na quarta de manhã, o da mãe ainda faltava finalizar alguns detalhes. Ela mora em Trindade, então, assim, eu sabia como pra ela era difícil estar vindo aqui. Eu acordei cedo, peguei o carro com meu marido, fui a Trindade provar o vestido da mãe dela pra ter certeza que estava tudo certo pra finalizar. Ela retornou na quinta pra gente já ver. Ainda faltava muita coisa no vestido dela. Alinhava a renda, bordar, fazer muita coisa. E ela mesma virou pra mim e falou Ju, vai dar tempo de ficar pronta até sábado? Sei lá, Ijo, estou te dando a minha palavra. Diga, se precisar, eu, Juliana, não vou dormir. Daqui até sábado pra terminar o seu vestido e o vestido da sua mãe. Nesse meio termo, tempo também, a gente ainda tinha mais quatro vestidos que também tinham que ser entregues hoje, que estavam no acabamento, que tinham que ser ajustados. E nesses quatro vestidos, também, como já tinham sido montados pela equipe anterior, a gente descobriu vários erros que a equipe nova fez questão de arrumar. Então, todos os vestidos foram remontados ainda por cima nessa semana, realinhavados, rebordados, pra que nenhum vestido saísse com nenhum defeito. Foi nenhum. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo alguns acabamentos novos que a gente apresentou essa semana que são surreais. Agradeço também por isso. E eu, assim, fiquei muito feliz com o que aconteceu. Então, a única coisa que eu quero falar pra vocês é que foi uma fase ruim. Várias pessoas foram prejudicadas por isso e eu nunca... Não vai ter a tratação que eu faço com elas que vá, né, me desculpar. Eu já pedi desculpa pra todas, peço de novo, peço publicamente. Não queria nunca que isso tivesse acontecido. Passei realmente por momentos difíceis nas últimas semanas. Mas agora, passou. A gente tem que tirar sempre de uma coisa ruim o que a gente tem de bom. E o que eu vi que eu tinha de bom é que por mais que eu tivesse pessoas que não queriam o meu bem, eu tinha muitas pessoas que queriam o meu bem. E as pessoas que quiseram o meu bem cuidaram de mim essa semana. Agora o ateliê começa uma nova fase. Tem muita fofoca rolando em grupos de noiva porque noiva é um desesperado. Já falei isso pra vocês em alguns vídeos. E eu quero esclarecer muita coisa. Tem gente falando que eu vou vender o ateliê, que eu vou embora do país. Não é bem assim. Não vou vender o ateliê. Sim, eu estou à procura de um investidor, gente. Porque investidor é uma coisa boa. E eu preciso de um investidor pro ateliê crescer. Se o meu ateliê tem potencial de ir pra fora ano que vem, no final do ano que vem, que é um grande sonho meu, sim, talvez ele vá, talvez ele não vá, talvez é que ele cresça mais do que eu imaginei. Entendeu? E sim, a gente botou anúncio pra só ser investidor pro ateliê. Porque é necessário. eu sou estilista, gente. É incrível uma coisa. Eu sou arquiteta de roupa, sabe? Eu não sou costureira, tá? Eu não monto o seu vestido, eu não sento na máquina e monto o seu vestido. Eu crio o seu vestido na minha cabeça a partir de informações que você me fornece e a partir de materiais que eu visualizo. E a partir disso, eu sei como você vai ficar vestida no dia. Basicamente é isso que eu faço. Eu conto com uma equipe enorme que tá vindo comigo pra idealizar isso e te entregar um trabalho bem feito. E eu preciso sim de um investidor. Por quê? Porque o investidor ele faz o negócio crescer e isso vai ser bom pra todo mundo. E sim, eu anunciei sim que eu queria um investidor e isso foi levado de forma pras noivas de que eu estava vendendo um ateliê porque eu queria ir embora do país e largar as noivas aqui. Hora nenhuma eu falei isso. Quem tá vendo meu ateliê e me conhece sabe o que tá acontecendo. Então assim, se você é noiva minha ou se você não é noiva minha, gente, o ateliê tá de portas abertas pra você. É só marcar o horário. Eu sei que é difícil falar com a gente no WhatsApp. É muita gente que fala com a gente no WhatsApp. Meu dia é muito corrido. Eu tenho um assistente mas ele também não fica só por conta de WhatsApp. Mas eu prometo que quem a partir de agora quiser, marca um horário. Vem aqui ver uma prova de roupa. Se você não entende quanto que eu monto o vestido no corpo de um cliente em quatro dias, venha aqui pessoalmente e veja montar o vestido no corpo de um cliente. A maioria das noivas não se importam de compartilhar a prova delas, tá bom? Eu prometo a partir de agora vou tentar postar mais coisas. Tem muita gente que tava me cobrando que eu tava subindo do Snap, mas realmente porque foram muitas coisas juntas. Eu fiquei muito triste, então assim, eu nem queria ficar mostrando muito isso pras pessoas. Mas eu prometo a partir de agora eu vou mostrar mais provas que eu sei que vocês gostam de acompanhar isso no Snap. Vou tentar também mostrar um pouco no Instagram pra quem não tem Snap. E vou pedir primeiro pra todo mundo rezem por mim como vocês continuam sempre tão rezando por mim, pra minha família. A gente recebe um carinho tão grande desde que eu anunciei a gravidez sempre que Deus abençoe você, sua filha, seu filho, seu marido, sabe? E a gente recebe esse carinho de vocês com muito prazer e eu vou continuar recebendo com muito prazer. Eu quero que o meu nome, gente, fique pra história. Chanel colocou o nome dela na história, a Dior colocou o nome dela na história, eu tô só começando, eu tenho 30 anos, eu sou muito nova, o meu interior tem 2 anos, ele estourou há 7 meses atrás, há 7 meses atrás, a maioria de vocês que está vendo meu vídeo tem que nem tinha ouvido falar de mim. E vocês viram a história na TV que a história é interessante, mas a história que foi apresentada na TV não conta nem 10% de quem eu sou. E eu vou tentar contar mais vezes pra vocês quem eu sou, quem é a Juliana. A Juliana é uma menina verdadeira. que nem minhas doidas falam, porque eu falo a verdade que tem um sonho. Meu sonho, gente, é muito grande, é muito maior do que esse daqui. E ele tá só começando. E infelizmente, quando uma pessoa tem um sonho muito grande, outras pessoas vão tentar derrubar ela. E às vezes, umas vão conseguir. Só que só cabe a pessoa que sonhou e desistiu ou não. Sim, eu pensei em desistir, mas foi só por um segundo, foi só uns 10 minutos antes eu caí no sono porque eu tava tão cansada que eu dormi muito rápido. Mas eu acordei já com um milhão de ideias de como fazer meu ateliê voltar a funcionar da forma que ele sempre funcionou antes dessas pequenas coisas acontecerem. E eu prometo pra vocês que não vai acontecer de novo, porque agora sim eu tô muito atenta em tudo que tá acontecendo. Já tem pessoas muito qualificadas que estão sendo muito bem pagas pra que isso não aconteça de novo. nunca não pagasse bem as outras, tá? A gente sempre paguei bem, sempre foi um shampoo. Mas, infelizmente aconteceu. E isso, que nem o Pumba disse, deixe o seu passado para trás. Tá bom? Hakuna Batata, gente. Bola pra frente, vamos seguir. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dos trabalhos que foram entregues. Vou mostrar o vestido da Laíte pra vocês verem. Ela ficou muito linda, ela tem algumas coisas pra falar pra vocês, como é que ela se sentiu. O meu vestido foi feito muito rápido, né? Eu só tenho a agradecer a Juliana pela atenção, pelo cuidado a todas as meninas do atleteiro, pelo cuidado que elas tiveram, capricho, né? Então, eu estou muito satisfeita com o trabalho da Ju. Adorei. Superou a minha expectativa, né? Mas tudo que vem da Ju, né? A gente já... A sua vida vai ficar lindo e maravilhoso. mas muito emocionada porque é um momento assim que eu acho que toda noiva, né? Toda mulher sombra, tá? A casar com um vestido de noivo e principalmente um vestido de noivo feito com um estilista que eu admirava muito por causa da Ju. Obrigada mais uma vez por todo apoio que eu recebo. É esse apoio que me deu força de não desistir. Foi eu ligar pra todas as minhas noivas e falar isso que eu estou falando pra vocês de forma mais detalhada realmente como aconteceu e todas elas falaram pra mim não, juro. Eu acredito em você. Eu te contratei porque você é a fala das noivas e eu te contratei porque eu te conheci. Eu olhei no seu olho e vi. E eu confio em você e eu amo seu trabalho e eu sei que o que você fizer pra mim vai ser o vestido dos meus sonhos porque você faz sonhos. Então, muito obrigada, gente. De verdade. Desculpa esse vídeo desse tamanho de essa novela. E quem quiser meu telefone tá aqui manda mensagem e eu vou responder com o maior carinho de todo mundo. Deixa a mensagem no vídeo e por favor, compartilhem, viralizem esse vídeo porque a gente precisa que muita gente saiba o que tá acontecendo. Tá bom? Obrigada. Continue assistindo os vídeos, sigam o Instagram, sigam o Snapchat e agora eu vou descansar porque eu já estou virada a 48 horas amanhã é aniversário do Miguel e eu ainda nem fiz o bom dele. Eu vou ter que fazer uma decoração em duas horas da festinha dele. Obrigada, gente. um vídeo. Obrigada, gente. Obrigado.